TV Nordeste invade o camarim da banda Cavalo de Pau aqui na 14ª Expo Granito. Esse evento que já virou tradição e que esse ano traz novidades, essa banda maravilhosa de Fortaleza para todo mundo. E hoje, especialmente com essa grande novidade, gente, conseguimos um furo de reportagem. A estreia da minha amiga Cátia Silene aqui no Farró Cavalo de Pau. Daqui a pouquinho a gente fala com ela. Segura sua curiosidade aí um pouquinho. Eliane, Wanderson, Débora Lima. Esse povo bonito, especialmente do Ceará para o mundo, vai conversar com a gente agora. Eliane, conversar com você primeiro. Qual a expectativa de estar em Pernambuco? Tem tocado muito na região. O que é que representa para você estar com a gente aqui essa noite? Bem-vinda à TV Nordeste. Obrigada, obrigada. É um prazer e uma satisfação imensa para nós que faz parte do Cavalo de Pau estar mais uma vez aqui em Granito. E principalmente nessa festa linda, né? Nesse grande evento, né? Espro Granito, que é uma festa muito boa. É a expectativa da gente hoje, se Deus quiser, as melhores possíveis. E esperamos retribuir o carinho que toda a galera tem para nos dar hoje. E a gente só tem a agradecer pelo carinho de todo mundo. Nossos fãs em especial. Um beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Vamos, daqui a pouco tem forró. Wanderson, e você? O lado masculino dessa banda. Me conte o lado masculino da voz. O que é que representa para você estar aqui com a gente essa noite em Pernambuco? Rapaz, bom demais. Essa noite ainda está sendo mais maravilhoso ainda, pelo fato de ser a estreia da Katislene. Hoje, eu que nem sou eu que estou estreando, até eu já estou nervoso já. Eu no meio dessas três mulheres, já pensou? Agora eu estou nesse fogo aí, nesse foguete aí, mas graças a Deus vai dar tudo certo. A gente vai seguir esse rumo. Levando esse forró das antigas, Katia está chegando para somar junto com essa família e a gente está aí. Pelos seus olhos expressivos, você é muito bem tratado por essas meninas. Dêvora Lima, lindona, conta para a gente. Coisa boa, está recebendo você e a banda Cavalo de Pau aqui. Fale aí dessa expectativa. Difícil demais, aguentar todo mundo ou não? Não é nada difícil, mas para a gente é sempre uma satisfação enorme, vinhas, não só a Pernambuco, mas também pela Cachica Cavalo de Pau da primeira vez em Granito aqui. E a gente está muito feliz, mas ainda por hoje ter a estreia da Katia também, né? Que hoje vai ser mais que especial, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Coisa boa. Deixei ela por último, de propósito, gente. Katia, por favor, chegue para cá. Com licença, com licença. Oi! Gente, é um prazer muito grande estar hoje, assim, conversando diretamente em frente às câmeras. A gente não pode conversar o que a gente conversa por trás das câmeras, mas é um prazer muito grande estar fazendo essa cobertura de forma muito especial. Esse novo tempo, né? Que marca a carreira dessa linda artista, humilde, exemplo, que é reconhecida demais pelo talento e a história que tem no forró. Hoje a gente traz para você essa nova fase da Katia Silene. Eu sei que ela está nervosa, mas isso é muito bom, é aquele friozinho na barriga, mas eu quero que ela fale com os nossos telespectadores, para todo mundo através da TV Nordeste. Até eu estou nervosa, travando também. O que é que representa para você, minha amiga, esse novo tempo? Coisa boa estar aqui com você. Ah, pela primeira vez sendo entrevistada aqui pela minha amiga Fabiola, né? E a gente, assim, é parceira, sabe, gente? É aquela coisa, assim, de irmã mesmo, entendeu? Então, assim, é um prazer muito grande voltar a essa região. Obrigada a vocês que vieram de Araripina para vir cobrir, né, a gente aqui, essa matéria, prestigiar nosso show. Estou muito feliz, eu adoro Araripina, estou morrendo de saudade da galera de Araripina também. O Pernambuco em si eu amo, assim, de paixão, estava com saudade. E poder estrear no forró Cavalo de Pau, meu primeiro show aqui no Pernambuco, com certeza, é começar com o pé direito, né, de verdade. Porque o Pernambuco foi um estado que sempre me recebeu com muito carinho, desde a época do Mastruz com Leite. E essa nova etapa da minha vida, eu estou super feliz, juntamente com a Eliane, com o Vanderson, a Débora. E, assim, eu estou aqui para somar com a galera, que tudo corra muito bem, que nós possamos fazer um trabalho 100% melhor agora, né, com todo mundo junto, parceria total, entendeu? Cada um fazendo a sua parte, o seu trabalho. E juntos, nós seremos muito mais, né? Aplausos, aplausos. A torcida aqui está grande, a energia está boa. Kátia, há quantos anos de Mastruz? Amiga, foram só 17 aninhos. Uma boa parte da minha vida. Uma boa parte da minha vida que eu passei no Mastruz, mas foi um grande aprendizado. E foram mais sete anos do Forró do Bom, que também foi um novo aprendizado. Então, assim, eu somando tudo isso, hoje aqui no Cavalo de Palma, está sendo maravilhoso, entendeu? Então, assim, é uma experiência de vida muito importante para mim. Agradeço demais a Deus, em primeiro lugar, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu ainda quero aprender, porque cada dia é um aprendizado, né? É um aprendizado diferente, um aprendizado... Hoje eu passei o dia com dor de barriga, gente, você não imagina! Oh, Jesus! A gente percebe pelas suas postagens o respeito, o carinho que o público desse forró, hoje chamado forró das antigas, mesmo com toda essa diferença que existe hoje no nosso meio musical, o forró ostentação e tantos outros estilos, mas é impressionante como o carinho das pessoas e o respeito por você, pela tua história, é o mesmo. Isso aí atinge todos os níveis. É você como pessoa, é você como artista, e eu tenho certeza que você é realizada por isso. Então, assim, quem te acompanha, ela está emocionada. Torce por você de verdade, porque você é de verdade. Isso é tão raro no meio. Então, assim, eu tenho certeza que você se sente muito amada, está voltando a essa casa, que um dia foi minha também, vale salientar, que é a Somzum. Abriu portas para tantas pessoas, foi uma grande escola. Foi lá que nós nos conhecemos, né, amiga, na época, entendeu? Então, assim, as duas garotinhas, assim, bem adolescentes. E a Fabíola, assim, foi um... sempre fez parte da minha vida, apesar da distância, né, porque você veio embora para o Pernambuco, passou um bom período lá no Ceará, mas a gente nunca perdeu contato, a gente nunca perdeu contato com a vida inteira. Então, a amizade não quer só dizer quando está presente, a distância também. Então, essa amizade, quando ela é verdade, ela realmente não importa a distância, né? Eu quero, eu não estou falando como amiga tudo o que eu disse, porque as meninas estão aqui comigo, essa turma linda sabe que é verdade. Então, assim, é uma forma singela. A gente está aqui hoje com a equipe da TV Nordeste, sendo, assim, uma energia positiva para você, para toda essa equipe que dá para sentir a energia, né? A gente sabe que você veio para somar, porque você é dessas que vem para somar mesmo, que colabora mesmo, que tem uma generosidade muito grande. E com essa turma bonita, com certeza, agora, muito mais ainda, unida, né, com essa família maravilhosa, a estrela de vocês todos vai brilhar ainda mais. É isso que a gente deseja para todos vocês. Obrigada, minha amiga. Obrigada a todos. Espero que vocês nos acompanhem. E vocês já podem baixar lá na sua música, né, ponto com, a nossa nova música, que é a cada dia mais, já está sendo bem executada em algumas rádios. E está chegando, está chegando, devagarinho, mas vai chegar. Como é, como é, como é? Sinceramente, eu não pensei que um dia isso pudesse acontecer, que eu poderia encontrar alguém como você, para me tirar do chão, fazer minha cabeça flutuar. Foi tão de repente que você na minha vida apareceu, fazendo uma série de mudanças no meu eu, mexeu-me inconsciente, tirando a minha mente do lugar. Mais ou menos isso. Sucesso, amiga. TV Nordeste, visão regional, do sertão, litoral, seu canal de informação com o cavalo de pau. Música Música Seis filhos da paixão Seis filhos da forma que me suscrimir Seus filhos que eu consigo sentir Se tu não consigo me perguntar Meus assim eu não me ganha provocar Se eu gostar de comer de tudo mais Se eu quiser ver tudo eu posso liar Se eu não vou orar se dos teus sentidos Eu tenho medo de ser esgotar Onde está a noite e eu fico no meu carro Deixo os olhos pra não soltar Eu vou acordar, vou dormir no vestido Com esse medo de você estar Perdendo uma doce dos textos de mim Sempre me ama, você me curou Mas o vestido é tão lindo Como mistura se amostou Se eu for um novo, vai em qualidade Se eu não enxergar, eu vou ser a luz do mundo Sempre me ama, você me curou Eu vou acordar, eu vou acordar, eu vou acordar Se eu for um novo, vai em qualidade Eu vou ser a luz Sempre me ama, você me curou Vamos, vamos! Xa-la-la-la 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 Xa-la-la Xa-la-la-la 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 Mas a luz de abrigo do meu carro Deixo os olhos pra não soltar Fico ao lado, adormindo o vestido Com esse medo de você estar Perdendo uma doce dos meus sentidos Sempre me ama, você me curou Mas o que se encontra no meu carro Eu não me escuro, mas te abençoe Eu só quero esse amor Não é verdade Se eu crio isso agora pra ver Eu vou ser a luz do mundo Já não quero se perder Eu só quero esse amor Não é verdade Se eu crio isso agora pra ver